Demorou para chegar na bola. Yanara vence o primeiro sete, seis um, tem um a zero no jogo a japonesa Kurumi Nara. Zako Palova vence o segundo sete, seis quatro, com muita luta, muita batalha. Ela vence o segundo sete, empata o jogo a um e força o terceiro sete na decisão do Rio Open em 2014 no feminino. Olha. Vitória da japonesa Kurumi Nara, dois setes a um, seis um, quatro seis e seis um. Ela é a grande campeã do Rio Open em 2014, derrotando na final a cabeça de chave número um, Clara Zakopalova. Dois setes a um para a japonesa em duas horas e três minutos e ela vai comemorar com o seu treinador. Vai partir ali para abraçar o treinador depois da grande vitória por dois setes a um. Ela abraça o treinador Kurumi Nara e faz a sua festa. Naki Rodrigues, a japonesa, conquista o primeiro Rio Open, a primeira edição do Rio Open no feminino. Veio de fininho, ninguém falava nela, mas ela já era a cabeça chave número cinco, já tinha um bom ranking nesse torneio. E aí veio fazendo seus jogos devagarinho ali, sem chamar muita atenção, porque não tem nenhum golpe espetacular com a luminária, mas é uma tenista com muita disciplina tática. Ela sabe o que tem que fazer, seu técnico tem um médico que analisa muito bem cada adversária. Então dessa vez ela entrou, obviamente que foi ajudada aí pelo problema de saúde da Zakopalova, mas manteve ali a estratégia de balançar sempre um lado para o outro e levantar a bola quando estiver apertada para ter tempo de voltar.